Olá, eu sou a Ana Cláudia, fisioterapeuta do trabalho em ergonomia. Trouxe aqui um artigo com o tema Herbodonto, adaptando a postura do paciente odontológico e atendimento, proporcionando conforto e bem-estar. Na introdução aqui, a ergonomia fala, na introdução, que ela tende a favorecer o trabalhador. Só que nesse estudo específico, ela avisa a ergonomia do paciente, quando ele está usando a cadeia odontológica e procedimentos de detalhe. Esses usuários foram submetidos a tratamentos de pontaídeo prolongado na posição da cadeira estática, onde a região da cervical e da lombar, durante esse período, foi o caso gerador de tensão na região da cervical e na região da lombar. O objetivo do presente estudo foi avaliar aspectos econômicos para o usuário da cadeira odontológica, identificando através das queixas desses usuários, no mobiliar, a necessidade de desenvolver um produto ergonomia que se adequasse ao modelo da cadeira existente, tanto para a região da cervical como para a região da lombar. Na teodologia usada para avaliar a perspectiva de necessidade do conforto, satisfação e segurança dos usuários da cadeira e evidenciar, claro, a necessidade desse conforto, de ter um apoio na região da cervical e da lombar, foi aplicado o questionário de líquido, onde nós tivemos 10 usuários das cadeiras de marcas diferenciadas, como o Olsen, da Via Atlante e a Minatos, onde esses respondentes, os usuários, eles possuíam um perfil diferenciado da biomecânica, sexo e idade. Todos eles foram submetidos a tratamentos e procedimentos como implantes, que é mais ou menos a partir de meia hora, que eles já começaram a sentir o desconforto, naquela posição estática, tanto na região da cervical como na região da lombar. As perguntas feitas para os respondentes, está acontecendo aqui na tabela 1 e 2. Na tabela 1, a gente perguntou se o uso da almofada e na tabela 2, com o uso da almofada. Na tabela 1, nós perguntamos qual é o nível, o grau de satisfação, de conforto, de segurança, de bem-estar, e de segurança e de uso da almofada durante aquele período de atendimento prolongado. Aqui nessa figura, fica clara a figura 1, que identificou realmente a necessidade da uso da almofada, tanto aqui na região da cervical como na região da lombar. Ficou já bem clara essa demanda. Os resultados obtidos, com as perguntas dos usuários, estão na tabela 3 e 4. Na tabela 3, a gente tem aqui que praticamente de 80%, 50%, 40% dos usuários, eles relataram que sentem realmente um desconforto na região da cervical e da lombar, que são os da almofada. Na tabela 4, os resultados obtidos com a satisfação dos usuários na cadeira odontológica, onde a gente tem 70%, 70%, 80%, 60% de resultados de satisfação dos pacientes com o uso da cadeira odontológica nas almofadas. Os resultados acima realmente sugerem, na percepção dos usuários, que as almofadas apresentam que elas são satisfatórias, elas são confortáveis, e que também vêm colaborar com a necessidade de um produto que adequasse realmente a cadeira e proporcionar esse conforto. Na figura baixa, a gente tem informações técnicas. Na figura 2, 3 e 4, sobre as informações da almofada e sobre como ela encaixa perfeitamente na cadeira nessas regiões. Na figura da cervical, região da lombar e aqui na cadeira completa. Conclusão, na conclusão, o acertado realmente concebido e denominado ergodonto, ele estando posicionado na região da cervical e da lombar, na própria cadeira odontológica, ela parece deixar o paciente bastante satisfeito, confortável e relaxado. O que proporciona tanto ao usuário como ao profissional, uma boa evolução do tratamento dele. Então, essa realmente é uma reflexão válida, porque a partir do momento em que, através do estudo, conseguimos levantar uma demanda e a consequente possibilidade de criação de um produto ergonômico, que é adequado à imobiliária, ela pode transformar procedimentos que, às vezes, é dolorosos em algo confortável e relaxante. E aqui são as nossas diferenças bibliográficas.